Oiê! Esse fim de semana eu faço um ano de namoro com o Boy. E tá, eu sei que é irritante, mas foi o melhor ano da minha vida. Então eu tô aqui com o Pedro, melhor conhecido como Batata, que é o melhor amigo do Boy. E a gente vai gravar uma música pra ele. Já já a gente vai pro estúdio, vai ser assim... Então a gente tá aqui praticando e... Vem nessa. Dá pra ver. O quê? O Back to the Future. O Boy gosta, né? O Boy adora o Back to the Future. O Boy. As gambi. O Boy. O Boy. Eu só deixo ele zoar o Boy porque é o melhor amigo do Boy. O Boy é mais meu do que dela. Não é? Faz mais tempo. Você quer mais coisa com o Boy do que você tem? Vai, toca o samba. Hã? Toca o samba. Meu amor é forte, agora você realmente tem que ter a hold on me. Você realmente tem que ter a hold on me. Eu amo você e tudo que eu quero fazer é... Hold me, hold me, hold me, hold me... Iiii... Iiii... Another day... Pronto pra gravar no estúdio, tudo certo Vai ser um desastre Primeira vez batata no Uber Já tô comendo I don't like you, but I love you Seems that I'm always thinking of you Oh, 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 you treat me badly I love you madly You really got a hold on me You really got a hold on me I don't want you But I need you But I need you I love you and all I want you to do Is just hold me, hold me, hold me, hold me I wanna leave you Don't wanna stay here Don't wanna spend another day here Oh, 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 you do me wrong now My love is strong now Now you really got a hold on me You really got a hold on me You really got a hold on me I love you and all I want you to do Is just hold me, hold me, hold me, hold me Hold me, hold me, hold me Bom, gente, espero que eu não tenha me humilhado muito Eu me acho a pessoa mais cafona do mundo, mas... Se você curtiu, deixa um curtida aí pra mim Se você achou que eu fiz a coisa mais cafona do mundo Pode me falar também, deixa um comentário Dá um clique aqui e inscreva-se no canal Pra você não perder nenhuma novidade Nem cafonice minha Tá bom? Tchau! Eu tenho uma coisa pra falar sobre morar com o namorado Pelos Pelos em todo lugar Pelo no cabonete Pelo na pia Barba que saiu do rosto e foi parar no banheiro inteiro Eu nunca vi tanto pelo na minha vida Eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica Se você me segue no Instagram ou principalmente no Snapchat Você sabe que esse é o meu mantra E que eu repito isso todo dia, o dia inteiro Então eu resolvi explicar pra vocês por quê Porque assim, eu pareço uma maluca, doida Falando eu sou rica, eu sou rica o tempo todo E aí Eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica o tempo todo